Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Amigo Pet. Eu sou a Mária Mancio, médica veterinária, e hoje, em ritmo de festa junina, vamos falar do tão temido barulho dos fogos para os pets. E olha, olha a chuva! É mentira, gente, brincadeira, pessoal. Você que está nos ouvindo aí em casa não deve oferecer aos peludinhos as comidinhas típicas de festa junina humana, tá bom? Eles podem passar mal com vários desses alimentos, especialmente os doces. Aquela maçã do amor que a gente gosta, um churros, pipoca doce, nossa, dá até água na boca. Mas ninguém quer que a festa acabe no pronto de socorro veterinário, não é mesmo? Mas hoje, pessoal, o foco aqui, que eu estou falando com a médica veterinária Luísa, e ela vai dar dicas para a gente passar esse estouro de festa da forma mais tranquila possível. Seja muito bem-vinda, Luísa Araújo! Oi, Mari! Oi, pessoal, Mari! Primeiro, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz e honrada em participar do podcast aqui hoje com vocês, ainda mais falando de um tema tão importante. É, Lu, esse tema é um tema que traz, às vezes, até taquicardia para os tutores, né? Verdade! Mas eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo, né? Esses tutores, né, que já estão com medo ali, como que eles conseguem identificar que o pet deles tem medo dos fogos? Às vezes não é tão fácil assim, né, Lu? Como que funciona? Verdade, Mari. Então, nós temos como identificar o medo nos nossos pets através de alguns sinais que a gente chama de clássicos do medo. Como, por exemplo, o animal, ele tende a se esconder em algum lugar que ele se sinta seguro. Ele tende também a vocalizar, que seria latir mais alto, até mesmo uivar. E ele vai ter também um ataque cardíaco, que é quando o coração acelera, uma respiração mais ofegante e até uma salivação. Essa situação faz com que ele aumente os batimentos cardíacos, essa respiração fica mais ofegante, então a gente consegue identificar de uma forma mais fácil quando ele está com medo, tanto os cãezinhos quanto os gatinhos. Tá, já tem algumas diquinhas, então, para o pessoal já saber alguns sinais e aí a gente poder intervir para esses animais se sentirem um pouco mais confortáveis, né? Ô, Lu, mas também tem um detalhe. Tem alguns animais que eles têm muito medo, né? E ficam ansiosos até em alguns momentos, mas tem outros que não ficam com fogos, com alguns barulhos. Por que a gente tem essa diferença? É verdade, Mari. Aqui em casa eu tenho um exemplo disso. Eu tenho dois cães e um deles tem muito medo dos fogos, chega a se esconder, como a gente comentou anteriormente, e a outra não está nem aí, está soltando fogo de artifício, ela está tranquila, ela dorme. E aí nós sabemos que a audição, tanto dos cães quanto dos gatos, é muito mais sensível a esses barulhos altos e podem indicar algum tipo de ameaça para eles, então eles ficam com medo desses barulhos. E os animais que convivem com o barulho desde cedo, que já foram acostumados ou adaptados a essas condições, mas desde filhotinho eles costumam sofrer menos com essa situação. Entendi. É, então aí está vendo, né? Às vezes a gente também, muitas vezes tem pessoas que acabam adotando animais que já são maiorzinhos um pouquinho, né? E às vezes não conhece esse histórico do pet, né? Ou até não preparou eles, às vezes, de alguma forma. E aí vou voltar até a pergunta. Tem alguma forma de preparar esse pet para esses fogos, para esse barulho, né? Que às vezes faz, porque a gente quer que a festança seja o mais tranquila possível, tanto para o pet quanto para o tutor. Tem que ser algo para se aproveitar, né? Com certeza, Mari. Então, a partir de duas semanas de idade, cachorro e gato, eles devem ser expostos a uma ampla variedade de estímulos leves, incluindo ruídos, luzes, texturas de superfície e até mesmo odores diferentes. Sabe que tem até um estudo que relata que a exposição a ruídos, como mesmo os fogos de artifício, motores, aspiradores de pó, vozes mais altas, antes dos seis meses de idade, pode até minimizar a chance do nosso pet desenvolver medo a esses ruídos na fase adulta. Então, é muito interessante. Então, a dessensibilização e o contra-condicionamento, eles podem ser feitos paralelamente e devem ser feitos de maneira consistente e repetida, até que o nosso pet demonstre tranquilidade e relaxamento quando escuta o barulho dos fogos ou qualquer outro barulho que possa causar medo neles. Nossa, bacana demais. Não conhecia esse estudo, olha aí. Mas também tem o outro lado, né, Lu? Como eu estava falando, né? Às vezes a gente tem pessoas que adotam animais mais velhos até já ou em muitos momentos não fizeram e nem sabiam dessa informação assim como eu também não sabia. Tem alguma forma, né, da gente... da pessoa que não condicionou o seu pet, na hora que estiver acontecendo esses fogos, acalmar esse pet que tem medo no momento que estiver acontecendo mesmo? Tem sim, Mari. Nós temos algumas dicas para esse tipo de situação que a gente sabe que é bem comum, como você mesmo falou, principalmente os cãezinhos resgatados. Então, eu vou dar algumas delas aqui para você. Primeiro, a gente deve encontrar um quarto ou uma área da casa onde o volume desses ruídos seja menor. E, se possível, que não tenha janelas ou que pelo menos seja telado. E sempre que possível também, pode ser melhor aceitar o esconderijo que o próprio pet escolheu. Normalmente, eles escolhem um lugar que seja mais tranquilo para eles. Então, a gente aceita aquele local que ele escolheu e deixa ele ficar lá quietinho. Fechar a cortina também diminui a entrada de luz, reduzindo esse estímulo visual e, além de minimizar a intensidade do som. Outra curiosidade também é que os gatos costumam preferir se esconder embaixo ou atrás de móveis, como camas, guarda-roupas. Tem gente que custa achar o gatinho dentro do guarda-roupa depois. Então, é um local que eles costumam se esconder também. E outra situação também é que distrações como petiscos, brinquedos cheios de comidas, campaninha de pessoas e outros pets e sons de fundo, como ventilador, televisão, música, podem tirar o foco desses ruídos mais altos e ajudar a acalmar também alguns pets. E, por último, uma dica bem legal também é o uso de tampões nos ouvidos, porque ajuda a reduzir os estímulos sonoros e também o uso de coletes ou faixas que podem fazer uma leve pressão sobre o corpo podem ajudar a acalmar, apesar de não ter nenhuma comprovação científica. Nossa, essa questão das faixas, ela faz como se fosse um abraço mesmo no animal, né? E ele se sente um pouco mais acolhido. Lu, adorei as dicas, está tudo anotadinho aqui, mas, como sempre, em todos os nossos podcasts, eu quero uma dica final. Você tem algum segredinho debaixo dessa manga, desse jaleco aí, para você passar para a gente? Sim, Mária, eu tenho uma dica de ouro aqui para vocês. Nós sabemos também que existem as terapias alternativas, né, que também vão servir para minimizar a ansiedade. Entre elas, a gente cita o uso de ferormônio, homeopatia, fitoterapia e de suplementos. E falando em suplementos, essa é a minha dica de ouro de um dos nossos produtos que a gente tem na Urufino, o Seren, que contém em sua formulação diversos ingredientes, como o triptofano, camomila, magnésio. E ele vai ser indicado para esses animais que têm muito medo, são ansiosos ou até mesmo agitados, porque o intuito do Seren é promover uma sensação de bem-estar no animal, acalmando, tranquilizando, auxiliando nessa redução do estresse e da ansiedade nele, deixando os nossos pets mais calminhos e serenos. Por isso o nome Seren. E nós temos o Seren em duas versões. A gente tem na forma de snacks palatáveis, com a indicação para cães, e na forma de pasta com aroma de bacon, que vai ter indicação tanto para os cães quanto para os gatinhos. Tá bom? E essa é a minha dica de ouro aí para vocês, Mari. Nossa, gente, dica de ouro mesmo. Essa daí saiu realmente debaixo da manga do jaleco. Gente, Seren é incrível e como a Lu bem disse, a gente tem opção tanto para cachorro quanto para gatinho, né? A festa junina é repleta de delícias e de diversões. E com essas dicas, eu tenho certeza que ela pode ser ainda mais gostosa. Obrigada, Luísa, pela sua participação, pela presença aqui no Amigo Pet de hoje, viu? Eu que agradeço, Mari. Obrigada. Pessoal, e por hoje é isso. Espero que não tenham ficado com dúvidas. Mas, se vocês ficaram, se tem mais alguma coisinha aí que vocês queriam saber a respeito desse momento mais complicado aí com os pets em relação aos desfogos, manda um alô para a gente lá no Instagram, no arroba Ouro Fino Pet, que vamos ter o maior prazer em te responder. E não esquece de já seguir a gente também por lá, tá bom? Até o próximo Amigo Pet, uai! E boa festança, pessoal! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho